Música Pra Sempre em Mim, música nossa. Tá faltando o seu amor aqui, tá faltando o seu beijo pra me consertar. Cadê o seu olhar pra me fazer sorrir? Cadê meus sonhos, quero te encontrar. Nem o céu quer mais brilhar. Estou sem chão, sem sol, sem ar. Os meus sentidos a te procurar. Esses vestígios sempre vão ficar. Ah, na, 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 te quero nessa vida e outras que virão. Na, 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 te amo e vou te amar com todas as forças do meu coração. Na, 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 tá pra surgir no mundo um sentimento assim. Música Preciso de você pra sempre em mim Música Tá faltando o seu amor aqui, tá faltando o seu beijo pra me consertar. Cadê o seu olhar pra me fazer sorrir? Cadê meus sonhos, quero te encontrar. E nem o céu quer mais brilhar. Música Estou sem chão, sem sol, sem ar. Os meus sentidos a te procurar. Esses vestígios sempre vão ficar. Música 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 Está sempre em mim Show de bola, essa música Assim eu vou pedir para vocês ficarem para a janta Só tem modão aqui Bom, gente, eu aqui na Cozinha da Fazenda Com Giovanni Reis e Fabrício Meu copado de Guto Barbosa Vamos aí para um pequeno intervalo E daqui a pouquinho voltamos aqui para a Cozinha da Fazenda Com o Som e Sabor Brasil O som do Brasil De tempo da minha viola Sai o som do Brasil O que foi, Juca? Cara de quem comer não gostou? Vendi nada hoje, nenhuma TVzinha Tentou negociar? Eu já vendi um monte hoje Pode só bater o nome ali, ó Presidente Ah, eu preciso disso, o cliente paga o que eu quiser Quanto é essa TV, moço? É dois 1.500 Mil, vai, ainda instalo grátis Fechado Aprendeu, homem? Esse seu sígno é bom de negócio Ultrafarma.com.br A farmácia onde preço baixo faz muito bem para a saúde Acesse e economize Já faz tanto tempo que é assim Com carinho e muita dedicação Com trabalho e respeito A Ultrafarma nos traz Comforto e satisfação É mais saúde para todos nós Fazendo o povo contente Por tudo isso a Ultrafarma Tá no coração da gente É tão bom sempre confiar Em alguém que se pode contar A Ultrafarma já está no coração do Brasil Vem pra cá, vem ser mais feliz É mais saúde para todos nós Fazendo o povo contente Por tudo isso a Ultrafarma Tá no coração da gente Talvez você não saiba Mas todas as pessoas precisam de suplementos Algumas necessitam de vitaminas Outras de minerais Não importa A verdade é que são necessários E previnem doenças Por isso estou lançando A linha de suplementos Que leva o meu nome Agora você pode ter uma vida Muito mais saudável E com economia Nova linha de suplementos Vitaminas e minerais Sidney Oliveira Preço único R$ 9,99 A maior linha do Brasil Sai o som do Brasil De tempo da minha viola Sai o som do Brasil Eita o Samiá que vocês escutam Cantando alegre sem parar Ele não tá cantando preso Tá cantando surto no nosso quintal Eu aqui na Cozinha da Fazenda No programa Som e Sabor Brasil Fazendo esse almoço especial Para Giovano Reis e Fabrício Meu compadre Guto Barbosa Ei compadre O cheirinho tá bom Não vejo a audi Já Tem umas comadres lá do outro lado Isso aqui mandou uns e-mails Para mim Umas cartinhas Para pô Você tá livre de se inventar Essa televisão com cheiro Mas o japonesado Um dia chega lá Tá ali já Já tá ali Tá encaminhando Vamos começar esse bloco Agora com uma moda boa Bora Vamos lá Vamos dar A gente buscar Vamos lá Já comprei o passaporte Dos meus sonhos No primeiro avião Eu vou Pra buscar Meu amor Ela mora na província De Santa Fé E Rosário me espera E se Deus quiser Hoje mesmo eu vou Vou buscar Minha menina Já não puedo mais viver Quedar-me um dia Sem sentir Tu calor Deve alçar meu corpo louco De envolver-me em Tos versos Delicioso Vai, Giovanni, Reis, Fabrício Eu não fico Nem um minuto Mais nesse país Eu vou buscar alguém Alguém pra me fazer feliz No primeiro avião Hoje mesmo vou viajar Oh, minha menina Oh, oh Tu indo te buscar Ela mora na província De Santa Fé E Rosário me espera E se Deus quiser Hoje mesmo eu vou Vou buscar Minha menina Já não puedo mais viver Quedar-me um dia Sem sentir Tu calor De pensar meu corpo louco De envolver-me Em tus besos Delicioso Eu não fico Nem um minuto Mais nesse país Vou buscar alguém Alguém pra me fazer feliz No primeiro avião Hoje mesmo vou viajar Oh, minha menina Oh, oh Tô indo te buscar Oh, minha menina Oh, oh Tô indo te buscar Ei, ei, ei Lembrar um pouquinho do meu irmão, né? Isso também fez parte do nosso... Nosso... Acho que foi o terceiro CD LP? LP Na época era LP Muita gente acha que vocês estão brigados, né? Explica pra galera que vocês só pararam de cantar. É verdade. Por que houve essa? Muita gente já tem que brincar direitinho, né? Eu tô falando pra você. Não, a gente separou porque tava muita divergência, assim, sabe? Compatibilidade de genes. É igual casamento. É igual casamento. Não deu certo, cada um foi pro seu lado. Mas ele tá fazendo os trampos dele, tá trabalhando bastante também. Eu tô correndo atrás, porque eu sou segunda voz, né? Então, segunda voz demora mais um pouquinho. Vocês gravaram quantos, fizeram quantos trabalhos? Ao todo, ao todo, foram 10 CDs e 2 DVD. Autor de 15 anos de carreira. E agora, esse é o primeiro seu solo? Isso, há um ano. Nós vamos mostrar ele aqui agora? Trabalho bem bacana. Produzido pelo Jefferson Toledo, que é o meu tecladista da minha banda. E tem a flashback, né? Que é a regravação que eu fiz acústica, tá bem legal. Tem um clipe também, tá no YouTube, pra galera ver. Tá bem bacana, foi feito com o maior carinho. Beleza. Tá quentinho, hein? Tá quentinho, você viu? Tá na loja de todo o Brasil. Tá. E nas ruas também. Nas ruas também. Nas ruas também. Bom, nas ruas é que vende mais. Que vende mais, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar, conversar com ele sobre o CD. Depois nós vamos dar telefone pra show, que é bom também. Boa, lógico. Vocês conhecem o Fernando de Noronha? Eu conheço só de novo. Só de novo. De revista. Mas é bom demais. De foto também. De foto também, né? Eu tenho um compadre meu, que tem uma pousada lá em Fernando de Noronha. É isso aí, minha comadre. Que tal passar uma semana ou um final de semana em Fernando de Noronha? É isso aí, minha comadre, meu compadre, meus amigos de todo o Brasil. Indo pra Fernando de Noronha, você tem que se hospedar lá no Solar de Loronha. Os bangalôs da pousada Solar de Loronha tem 64 metros quadrados, sendo os maiores de Fernando de Noronha e todos com vista pro mar. Da janela da pousada Solar de Loronha é possível ver golfinhos na praia. Pousada Solar de Loronha. Bangalô, área para eventos corporativos, passeios de barcos e muita sofisticação. Acesse esse site abaixo e conheça tudo sobre o Solar de Loronha em Fernando de Noronha. www.pousadasolardeloronha.com.br Central de reserva 081-3031-3416 Solar de Loronha, lá em Fernando de Noronha. Eita! É pra lá que nós vamos, passar o réveillon, né? A hora que o senhor falou, você conhece Fernando de Noronha? Ele falou, eu conheço Fernando Sorocaba. Quem sabe, ó, fazer um clipe aí do pessoal, né? Vamos lá pra Fernandes de Loronha ficar lá na Solar de Loronha. Gente, vamos ouvir mais uma moda aí, cara, vamos? Bora, bora. Vender mal peixe nós mais um pouquinho, né? Vamos, vamos vender, vamos lá. Essa música aqui, inclusive eu queria falar que essa música foi muito bem tocada também em todo o Brasil. A gente teve a felicidade de ter a participação no nosso CD do Cristiano Araújo, que é um grande amigo nosso. Que ajudou demais a gente também, gravando essa canção aqui, que é a Eclipse. Bora aí, música nossa pra galera. Chega o rei! Quero teus olhos pra me iluminar E me queimar no fogo do seu beijo Sua voz doce me faz flutuar Com simples toque acende o meu desejo Nós somos luz e sol, eclipse mais perfeito Quando estamos juntos nada tem defeito Me vejo em você e todos meus sentidos Me levam sempre pra te amar É assim sintomas de paixão É assim que pulsa o coração E assim o mundo tem mais cor E todas as evidências mostram que é amor É assim sintomas de paixão É assim que pulsa o coração E assim o mundo tem mais cor E todas as evidências mostram que é amor É assim que pulsa o coração Música Música Obrigado.